E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma série de terror aqui nesse canal. Tu usou o K2, se você está gostando que eu use ele, você está comentando muito aqui. Então eu estou trazendo com o K2. Também estou gostando de usar ele nas investigações, porque a gente consegue perceber se tem algo próximo da gente. Recebi um direct no meu Instagram, que é esse aqui, arroba masaproduções, do Maiko. E ele me falou que tinha que falar comigo, né Maiko? Sim, eu tinha que falar com você sobre esse alento que estamos agora. Eu vim uns dias atrás aqui, o que aconteceu? Vocês não viram, então volta no canal, acompanha lá. Foi coisa de louco, coisa de louco que aconteceu. Eu estou até meio com medo de estar entrando ali. A voz está meio travada, mas vamos lá. O que o Maiko me falou ali agora, galera, tocou em mim. Ele disse que sonhou. Vou apanhar ele para contar para vocês. Então, Fabi, é que nem a gente tinha comentado, velho, que eu sonhei com essa lenda. Nunca tinha vindo aqui. É a primeira vez que eu estou vindo. Você tinha assistido, né, no meu canal? Você assistiu no meu canal? Eu vi ela no canal e acabei sonhando com ela durante a semana. O que você sonhou, mano? Você veio falando para mim no caminho? Mas fala para o pessoal aí. Foi como se eu tivesse vivido um dia aqui. Como se eu pudesse ver como que aqui era. Como as coisas... Você não vê aqui, né? Não, é a primeira vez. Primeira vez que eu estou vendo. Para quem não sabe, a gente está na lenda da velha chorona, galera, tá? É uma lenda bem conhecida no canal. Resumindo, Maiko, você sonhou que você estava nessa casa e você viu essa velha? O que você viu? Eu vi ela sentada, fora da casa, cantando uma música. Cantando uma música? Cantando uma música e não consigo me recordar bem. E você via ela? Eu consegui ver ela. Aí eu queria chegar mais perto para ver se eu conseguia, pelo menos, lembrar da música que ela canta. Daí você acordou nessa hora daí? Você não conseguiu sonhar mais? Como foi? Cara, foi muito incrível. Mano, é estranho, hein? Foi um vídeo e aconteceu. Já aconteceu isso comigo também? Eu penso que ela está querendo falar alguma coisa para ele, mostrar alguma coisa. Então, ele já me mandou essa mensagem. Eu falei para ele, então vamos lá. E a gente está aqui e vamos filmar tudo, tá, galera? Só lembrando que o Instagram do Maiko está aqui na descrição. Segue lá também, beleza? O meu também está na descrição. E vocês que não são inscritos no canal, se inscreva. E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Porque toda segunda, quarta e sexta-feira tem lendas aqui no canal, tá? E os outros dias, vários conteúdos diferentes aí para dar uma amenizada na situação, beleza? Tamo junto. Tô com o K2 aqui. Tô com o Maiko aqui. Obrigado, Maiko, por vir aí. Querer tentar desvendar aí, né, mano? Você me mandou o direct lá. Já participou de alguns vídeos com a gente aí. Ó, o K2 você já conhece. Né? Eu não lembro de estar fechada essa porta aqui, mano. Tava aberto, velho. Tá igual o sonho, velho. Hã? Igual o sonho? Nossa, mano. Isso tem um jeito estranho, hein, cara? Tá de boa? Cara, não. O teu sonho não foi tão bom quanto... Como assim? Não foi um sonho bom? Não quero muito falar. Mas você não me falou que não era bom, mano? Você falou pra mim que você sonhou e queria vir aqui na casa da velha chorona. E que você sonhou e que se a gente vísse aqui, a gente ia conseguir ver ela, né? A intenção, né? Mas você não me falou. Aconteceu alguma coisa com a gente, mano? De ruim? Se não eu paro a gravação, mano. A gente tem que preservar a nossa vida. Não, nessa parte pode ficar tranquila. É uma coisa de boa? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Olha o K2. Opa! Marco. Já acendeu aqui, mano. Acendeu? Acendeu. Acendeu um sinal, né? Já não tá mais sozinho, velho. Provavelmente não. 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 Escutou? Tipo uma voz? Será que é ela já? Mano, alguma coisa chegou próximo da gente. Porque o K2 acendeu, ó. Foi até no vermelho, mano. Chegou a explodir. Cara, é idêntico ao sonho. Hã? É idêntico ao sonho. Você viu tudo isso? Viu. Já aconteceu isso comigo. Deu ver o sonho e ia acontecer, irmão. Mas conta mal um pouco aí do sonho. Ah, cara. Como pode acontecer? A gente tava aqui. Hã? Dois nós estávamos aqui. Como assim nós? E eu também tava no seu sonho? Você apareceu na metade do sonho. Credo, mano. Olha o meu braço. Como é que ficou arrepiado. Você tá muito com mistério esse bagulho, mano. Você não quis contar pra mim lá? A minha lanterna. Olha a minha lanterna. Vixi. É porque eu queria conhecer aqui. De todo quanto é jeito. Mas pode ficar tranquilo. De boa, mano? Você viu isso aqui também ou não? Ela chegou a falar alguma coisa pra você? Não. A minha lanterna dele tá com mau contato, velho. Tem hora que ela paga. Ei, mano. Mas eu vou falar pra vocês. Você não me falou. Você falou que você tinha sonhado. Você agora tá falando pra mim que eu tava num sonho também, mano? Você apareceu como se... Como eu, entendeu? Como se tivesse ali. Como se tivesse vivido um dia aqui. Mano, parece que já aconteceu isso comigo já, mano. Tem alguém aí? Você tá meio estranho, mano. Você tá diferente dos outros dias que você veio nos vídeos. Você tá de boa, mano? Você quer ir no carro lá tomar água aqui? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Continua, velho. Mas o sonho não aconteceu nada de ruim com a gente não, né? Não, de ruim não. É como eu falei no sonho. Eu escutei ela cantando uma música. Eu queria vir aqui pra... Ela tava cantando uma música? É. Vou fazer umas perguntas. Nós viemos até agora. Lá na casa lá. O K2 acendeu, né? Acendeu. Acendeu, foi até no vermelho. Velho fantasma, você tá aqui? Parece que vem barulho lá na casa. Você escutou? Eu escutei, mano. Onde será que foi? É você, velho? Dá um foco aqui. Foi você, chega aqui perto do K2. O K2 tá dando sinal? Não deu nenhum sinal ainda não, mano. Aqui não. Só que eu sinto um clima muito estranho quando eu venho nesse barracão aqui, ó. Parece que já aconteceu muitas coisas aqui. Não sou eu. Você tá dando um sinal? Não. Velho, se você estiver aqui, aparece. Ô, Maico. Mano, mas eu vou falar pra você, mano. Eu sei que sonhou, velho. Chama o C pra nós ver se ela vai fazer alguma coisa, se o K2 vai acender. Você sabe por quê? Porque tá estranho, mano. Tá muito estranho, velho. Tá muito estranho. Mas lá na frente deu sinal, mano. Quando dá o sinal assim, é porque a gente não tá sozinho. O fantasma já tá perto da gente. Só não tá querendo aparecer. Parece que tá com receio. Chorona, você tá aí? Oi, que é o K2, velho? Oi, que é, Maico? Oi, que é, Maico? Você tá escutando esse barulho? Escutei, mano. Parece que tá vindo de coto do lado, velho. Será que é ela, mano? Será que é? Chorona, é você? Se for você, um toque pra não e dois pra sim. O K2, olha o K2, Maico. O K2 foi até no vermelho, irmão. Chorona, que você é com a gente? Mano. Da onde que tá vindo esse barulho, Maico? Da onde, mano? Tá aí, tá escutando tudo em qualquer lugar. Tá tudo do lado. Ô, louco, velho. Mano, você... Chorona, se pronuncia pra gente. Parece que tá em cima do telhado, Maico. Da onde que é, Maico? É do lado da casa, mano. Da onde que é? Não sei. Você que sonhou com ela, mano. Eu sou esse. Você que sonhou com ela, irmão. Eu tô chamando e ela tá vindo, velho. Ô, velha, você entrou no sonho dele. Você quer alguma coisa? Então faz alguma coisa. Aparece pra nós, Maria Teliza. Chorona. Você tá escutando, mano? Eu tô. Hã? Chorona, se pronuncia, se mostre pra gente. Chorona. Ô, ô, K2, ó o K2, Maico. K2 deu sinal, irmão. Tá dando sinal? K2 deu sinal, irmão. Vai, mostra sua força. Use força. Se movimenta, faz alguma coisa. Maico. Louco, mano. Nossa, Maico. Olha o K2, Maico. Olha o K2, mano. Olha aqui, velho. Olha aqui, mano. Olha aqui, Maico. Mano do céu, velho. O que que você sonhou depois, mano? Aconteceu isso aí no seu sonho? Hã? Isso aí tava no seu sonho, irmão? O bagulho veio. Lembra que eu falei pra você? Louco, mano. Do céu, velho. O bagulho já caiu, velho. Maico, que negócio que é louco? Fecha esse portão aqui, Maico. Fecha esse portão, Maico. Vamos embora. Fecha, fecha esse portão, fecha esse portão, mano. Bora, bora, bora. Era ela, mano. Era ela, irmão. Certeza que era ela, Maico. Mas ela não quis aparecer, mas ela mostrou sua força, mano. Eu achei que ia cair tudo em cima de mim, irmão. O negócio foi estranho o que aconteceu. O Maico é doido. Eu sou doido também de vir nesse local depois desse sonho do Maico aí. Porque, galera, muitas vezes a gente acontece de sonhar mesmo. Porque entra nesses locais assim e você não consegue dormir direito. Só quem já foi ou quem já passou por um local desse sabe do que eu tô falando, tá? Só peço pra vocês aí ajudar a gente a trazer mais esse tipo de conteúdo, mais essas investigações. Eu vou estar trazendo um detector de metais, detectorismo, galera. A gente vai passar também na casa. A gente vai descobrir muitas coisas. Vai ter muitos mistérios aí. Só peço pra vocês se inscreverem no canal, porque o YouTube não tá notificando. Tá muito difícil trazer vídeo. Ativa o sininho de notificação e comenta aqui, ó. Comenta aqui bastante. Deixei o meu Instagram, o do Maico também, aqui na descrição. Pra vocês seguirem a gente e acompanhar os stories que a gente posta durante as gravações, beleza? Maico, caraca, irmão. Vambora, velho. O negócio tá louco. Tá louco. A gente escuta o som pra tudo quanto é lado e, meu... Ô, a sensação não é muito diferente, mano? A sensação é de calor, de frio. Você tá na hora que você sabe o que tá acontecendo, tá na hora que você não sabe, velho. É muito sinistro. Ô, o K2 foi até no vermelho, irmão. Parece que ele ia explodir, velho. Cara, o K2 é um baú que não dá mais medo quando os daqui começam a piscar. Porque a gente sente, né, mano? Tem alguma coisa ali, né? Não é? A gente não sente um clima estranho na hora que esse K2 acende? Às vezes é calor. Eu, pelo menos, sinto que dá uns arrepios, velho. Dá uns arrepios, o clima fica mais gelado quando o K2 vai até no vermelho. Fica muito mais difícil até de ficar no lugar, velho. Né? Mas é isso aí. Fique com mais um vídeo. Pra vocês aí que não me conhecem, eu sou o Masa Produções. E essa aqui é mais uma série de medo no meu canal.